Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a Goku e Naruto vs Goku Black e, bem, o canal Yondax, Combate de Rifts. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer vocês. A gente já tá quase batendo 35 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado do fundo do meu coração, valeu, vocês são incríveis. Devo tudo isso a vocês. A gente tá crescendo muito rápido, mano. Sério, é absurdo, cara, vocês transformaram o meu sonho em realidade. Muito obrigado. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias aqui no canal, 4 vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Conto com a ajuda de vocês. Me segue também no Instagram, é a rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo lá, pedir em React, o que vocês quiserem. Sempre tento responder todo mundo. E é isso. Lembrando vocês que eu já criei meu canal lá na roxinha. É só pesquisar na React, tudo junto, que você vai me achar por lá. Ou se não achar, vou deixar certinho aqui na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha. A gente já tá quase chegando a 900 followers lá, velho. Se a gente chegar até segunda-feira à noite, que vai ser o dia da live, 1K, eu vou ficar muito feliz. E é isso, mano. Lembrando vocês que o link original reagido vai estar na descrição do vídeo do canal do Yondax. Dito isso, vamos que vamos. Então, rapazes, já tô com o meu fone. Vamos direto pro canal do Yondax. Goku e Naruto versus Goku Black e Pain. Combate de rimas, produção Hunter. 3, 2, 1, play. Vai ser brabo, hein, mano. Tô até sentindo já. Meu nome é Goku Black. Um corpo de Goku da raça humana. Eu trarei a extinção. Meu nome é Naruto. Meu pau na sua mão. Tô certo. Seu pau não vai na minha mão. Fraco não aguenta táxi. Seu Goku Black, seu mer... Não me confunda com Sasuke. Você vai apanhar de novo e o Goku é um passatempo. Não aguenta na porrada, toma um pau e volta no tempo. Eu vou humilhar os dois, eu sei usar nem o critério. Naruto vai tomar sorvete com seus cesseis no inferno. Sou um moleque fracassado, fica fácil de entender. Só com a terra apanhar. E fique se ama ou morrer. Protagonista, o mais amado. Última pessoa que se refreitar. Salve o mundo ninja, não cortei os laços. Enquanto você só serve a chato. Lagado pra casa como no passado. Então, normalmente, vou te derrotar. Se me encher o saco, discursa ou não jude. No final, eu volto com o nó pra mamar. Ha! Sou filho do Yondax. Olha essa velocidade. Goku Black me apresenta hipocrisia em comum. Rodeio humanos, olha só, possui o corpo de um. Conheço seis caminhos de pé. Esse Goku é um fracassado, somente um perdedor. Eu posso ir muito além. Tipo Frieza no seu planeta, cê vai conhecer a dor. Naruto se dá Raconã. E fala de hipocrisia, eu acho até relativo. Só não pode se esquecer que eu dei um pau na Hinata. E não foi nada de machismo. Um ser tão poderoso que um beat até para. Se quiser, faça um crossover e resolvo na porrada. Não pense que sou o Naruto que resolve no argumento. Vem na trocação de soco que eu te desimou o vento. Esse Goku Black, mano, tá na minha mira. Só um vilãozinho genérico, passa, eu prefiro o frio. Tomou um pau no anime, você sabe que eu não minto. Que eu já te venci sem, imagina com o Shinto. Seu instinto não muda o fato de que você tá perdendo. Eu matei sua família e sua vingança, eu vou chamar o Zeno. Fala que prefere o Frieza, mano, cê não tem conduta. Graçado que pros dois cê apanho e comporta. Porque eu sou Goku Black, sou Goku Obscuro. Te matou no passado, presente e até futuro. Ah, é fácil de finalizar. Sinta o poder judeu, Zeg, Kamehameha. Quando eu começo a rimar, o Nagato cai no choro. Hoje eu te mato fácil, igual matar o seu cachorro. Nem uso o modo zábio, não sei se cê percebeu. O Zeg queria ser o Goku, Nagato queria ser eu. Fala muito de sofrimento, sua vida não tem valor. Quando eu te partir no meio, cê vai conhecer a dor. Esse é o fim dos falsos deuses, que nunca vencem na trama. Esse combate acabou, biju toma. É tipo o Shifaku Tensei. Não ouse falar do Chibi, senão vou te cobrar. Vem o pique do John Wick. Então tente me peitar que você não será ateu. Chama Kurama de novo. Ah não, ela morreu. Você se tornar inútil, não ajuda só a se apaga. Jago no fundo do mar, igualzinho físico de iraia. E o Goku na real, é a situação mais bosta. Resume seu anime, muita luta e pouca história. Nagato você é um mega, não passa de um vacilão. Eu perdi meus pais, ou me torna um vilão. Cê quer falar de história, só quer que cê não tem vez. Sendo que a sua é só mais um clichê japonês. Já mudei. Cê perde nesse conflito. Seu fragastado de merda não salvou nem o Yahiko. E o Goku Black é claro, que eu serei seu pesadelo. Você só foi para o futuro, pra transar com você mesmo. Vamos bem, nós podemos vencer. Pois eles não são nada contra o Super Saiyajin e Rosé. O mundo terá uma barreira e eu vou ser o autor. Eliminando da terra qualquer um que se opor. Pela vontade do fogo, agora eu trarei justiça. Como descendente direto, o filho do Eremita. Honrando a raça Saiyajin, protejo o mundo que é meu. Como tem tanto que hoje eu atinjo o nível deus. Só temos uma vontade de concretizar nossos canos. Rapaz, através da dor. E pelo zero ou mais. Só que pra concretizar. Vai ter que passar por mim. Temos nossos ideais. Por eles vou até o fim. Pô, sim. Melhor que duelo de ditãs, na minha opinião, isso aí, hein, cara. Porra, foi o melhor combate que eu já escutei esse aí, cara. Véi, eu tava reassistindo. E, cara, sério, eu tive que reassistir mais uma vez antes de comentar. Porque eu gostei muito, velho. E, cara, teve uma sacada deles ali que eu bato palma pro Yondax, mano. Que é falando do Chibi com o John Wick. Sabe, cara? Isso foi genial, velho. Pra quem não sabe quem é John Wick, pesquise aí, velho. Que você vai ter a noção do que ele quis dizer. E, cara, eu vou falar isso não querendo menosprezar o Settimental. Diminutos ou diminuir eles. Mas, na minha opinião, velho. Eu gostei muito mais do combate de rimas do que do duelo de titãs, velho. Porque tem umas... Cara, sei lá, mano. A voz do Yondax, tipo... Ele coloca umas coisas meio pederastas na música, assim. Fica muito da hora, velho. Cara, os caras começaram ali com o meu pau na tua mão. O Naruto falou isso. Daí o Goku Black falou que... Não, o teu pau não vai na minha mão. Tipo... Parece, tipo, briguinha de criança, sabe? Ficou muito engraçado, velho. Inclusive, eu realmente quero, mano, que vocês indiquem mais combate de rimas, assim, do Yondax, velho. Porque eu realmente gostei muito. De verdade mesmo, velho. Eu gostei muito. E, cara, na minha opinião, velho. Melhor do que o duelo de titãs. Pelo menos... É que também eu não posso falar porque eu só vi uma música, né, velho. Mas essa música aí foi a que eu mais gostei de todos os duelos e, tipo, combates assim, sabe? Inclusive, eu acho que eu já reagi a um combate de rimas aqui no canal, velho. Que é dos Hokages versus os pecados. É, mano. Que teve a participação, acho que, do Sting Raps. Vou deixar meu card aqui em cima pra vocês darem uma olhada, velho. Eu gostei muito daquele lá também. E agora, cara... Por causa desse combate de rimas, eu meio que peguei a visão do Goku Black. Ele e os Amasus são a mesma pessoa, não são, velho? Só que daí, tipo, ele vai pro futuro e se funde, tipo, ele com ele mesmo. E daí ele vira o Saijin Rosé. Tipo, o Goku Black Rosé, eu acho que ele vira, né? Eu acho que é isso, mano. Mas, velho, reforçando mais uma vez, mano. Lembrando, segunda-feira de noite, aí por 6, 7 horas, eu vou fazer minha primeira stream. Lá na Roxinha, dama moral lá, na React, tudo junto. Vamos começar assistindo Dragon Ball. Vai ser um dia Dragon Ball, o outro dia Hunter x Hunter, Dragon Ball, Hunter x Hunter. E vai indo, vai indo, vai indo. A gente podia fazer, tipo, finais de semana, assistir algum outro anime também, se vocês quiserem. Daí, tipo, a gente pega um anime curto e maratona mesmo, assim. Tipo, um Tokyo Revengers da vida, sabe? O que vocês acham? Eu nunca assisti também. Mas, cara, na minha opinião, o verso mais pesado que já teve em todos os anos de Titãs e Combate de Rimas foi esse dessa música, velho, que foi... Vai tomar sorvete com seu sensei no inferno, velho. Se referindo àquele picolé do Naruto e do Jiraiya, que, tipo, o Naruto ficou chorando no banco, o Laco, o Picoléia... Nossa, doeu essa parte, mano. Mas, mano, enfim. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, temos vídeo todos os dias aqui no canal. Quatro vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Segue também no Instagram. É a rede social que eu mais sou ativo. Pode conversar comigo por lá. Pedir react, o que vocês quiserem. E é isso, mano. Me sigam também na roxinha, na react, tudo junto. Pode pesquisar por lá mesmo. Ou eu vou deixar o nome aqui embaixo na descrição do vídeo pra você dar uma olhadinha. E é isso. Muito obrigado pelo compreender de vocês. Deixem aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. E é isso, velho. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E falou! Tchau!